Iniciei o flick, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, giro, cavaleiro, estímulo, essa saída é mantendo o giro com a mão direita alta e deslocamento com o braço esquerdo, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, vira, 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 de novo, vou fazer a base, giro, flick, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, gira, gira, e 1, 2, 3, vira, 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 segunda opção, vou fazendo o flick, 1, 2, e manda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que empurrar no sexto tempo, eu já tenho que preparar da novo giro, e sai direto, 1, 2, 3, e base, frente e trás, 1, 2, 3, vai para a lateral, de novo, flick, manda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, base, e vem, vira, 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 Aí nós fizemos o que? Trabalhamos, o flick, vai e volta, ping pong, e dispensa com as duas, 1, 2, 3, 1, e 2, chegou, aí aqui eu vou dispensar os dois, 1, 2, 3, 4, e volta girando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou pedir giro, 1, 2, 3, frente e volta, vira, 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 de novo, flick, chegou aqui, aqui, se eu chegar com a mão direita com direita por cima, Qual a opção que eu tenho? De mandar o flick para voltar, então eu posso brincar com as opções de flick, de 1, e vem, posso inverter as duas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, troca, e 1, 2, e manda, ping, plugou, wow, 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, frente e volta, vira, 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 ok? Ok? Sim? Sim? Sim. Outro, mano? Não. Tá certo. Fechou, né?